Mais que bons amigos, mais que bons irmãos Fomos escolhidos para uma missão Espalhar o amor e anunciar a paz Levar a alegria quem não sente mais Há muitos que perecem, vamos alcançar O amor de Cristo sempre anuncia Somos uma família e a cada dia cresce mais Eu e você, você e eu unidos adorando a Deus Somos uma família, somos o povo de Deus A cada um dia vamos cantar, você e eu Nós somos uma família, somos o povo de Deus A cada um dia vamos cantar, você e eu Há muitos que perecem, vamos alcançar O amor de Cristo sempre anuncia Somos uma família e a cada dia cresce mais Eu e você, você e eu unidos adorando a Deus Nós somos uma família, somos o povo de Deus A cada um dia vamos cantar, você e eu Nós somos uma família, somos o povo de Deus Somos uma família, somos o povo de Deus A cada um dia vamos cantar, você e eu Você e eu E se luta então vier, para abalar a fé Se unidos adorando a Deus Se unidos estivermos, ficaremos em pé Nós somos uma família, somos o povo de Deus A cada um dia vamos cantar, você e eu Nós somos uma família, somos o povo de Deus A cada um dia vamos cantar, você e eu Nós somos uma família, somos o povo de Deus A cada um dia vamos cantar, você e eu Nós somos uma família, somos o povo de Deus Você e eu Nós somos uma família, somos o povo de Deus Você e eu Você e eu A cada um dia vamos cantar, você e eu 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 Amém.